Foi mais um jogo puxado para a gurizada do Pato Basquete, como foram todos os jogos disputados nesta etapa aqui em Pato Branco da LDB, a Liga de Desenvolvimento do Basquete. Desta vez foi contra os jovens do São Paulo, que vem bem na competição. Nos primeiros quartos foi equilibrado, mas ao final o Pato conseguiu abrir diferença no placar. Aliás, placar eletrônico no qual o Pato apareceu como visitante, coisa da Liga. Mas o que importa é que o placar mesmo trocado apontou a vitória da equipe local. São Paulo 77, Pato Basquete 86. Uma vitória para esquecer a derrota para o Caxias depois de duas prorrogações. Ontem foi uma derrota bem dolorida para o nosso time, mas foi uma derrota que a gente conseguiu superar, porque teve uma evolução muito grande no nosso time. E hoje a gente veio com uma postura totalmente diferente dos outros jogos que haviam passado e a gente conseguiu essa vitória em casa. São Paulo faz uma excelente campanha na LDB, mesmo com a equipe sub-20. A gente veio para a LDB com uma proposta de jogar com a nossa equipe sub-20, que disputa o campeonato estadual. Ela está sendo bem executada, os meninos estão performando bem. Claro, com erros de meninos, jogando um campeonato sub-22. O último jogo hoje do Pato Basquete nesta etapa da LDB é às 7h30 da noite contra o Corinthians. Um adversário bem forte, que está com uma grande campanha no campeonato, mas a gente vai para cima e vamos dar o nosso máximo sempre. Obrigado. Obrigado.